E os bandidos não estão dando moleza, nem em plena luz do dia. Pois é, nós estamos na praça do Mercado Municipal, aqui em Santa Inês, local de grande movimentação, como vocês estão vendo por aqui, o trânsito intenso. Mas nem isso foi capaz de inibir a ação de dois elementos na manhã dessa quinta-feira, aqui nessa panificadora. Eles chegaram, os dois estavam armados, segundo a funcionária que trabalha na panificadora, e acabaram levando todo o dinheiro que estava no caixa. Eles vieram aqui e ameaçaram a funcionária, pegaram todo o dinheiro que tinha no caixa e acabaram fugindo. As imagens que você está vendo agora, são as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, dos dois indivíduos que acabaram assaltando aqui, esse estabelecimento comercial, em plena luz do dia, na manhã dessa quinta-feira. A vendedora, os funcionários estão assustados e a empresária, a dona aqui do estabelecimento, decidiu fechar, pelo menos agora no período da manhã, para tentar fazer o boletim de ocorrências. E nós falamos com a dona do estabelecimento, ela não quis mostrar o rosto, porém, ela disse que está muito assustada, que deve procurar a polícia. E falou da sensação de insegurança que eles estão vivendo aqui no bairro Mercado Municipal. Confira. Situação complicada, uma situação como essa, vocês que acordam tão cedo todos os dias e estabelecendo como comercial em plena manhã, em pleno horário de funcionamento, em plena luz do dia, ser assaltado, né? Sim, é lamentável, tudo isso que aconteceu, é algo assim que jamais vamos esquecer, dois elementos chegaram, cada um com a arma, apontando, querendo todo o dinheiro, todos os nossos pertences e é revoltante, é muito revoltante isso que aconteceu. Como é que você soube que tinha acontecido, você chegou a ver pelas câmeras? Sim, sim, temos tudo gravado, temos imagens e já sabemos também com algumas informações que a moto que eles usam para assaltar é roubada e estamos fazendo o possível para tentar localizá-los. Se pede nesse momento a providência por parte das autoridades, que o policiamento passe outras vezes também aqui pelo local uma vez, todo mundo está intranquilo com essa situação, né? Sim, sim, com certeza, então vamos aguardar a polícia fazer o trabalho deles e é isso, é lamentável, é triste. Muito bem, a proprietária desse estabelecimento não quis mostrar o rosto. Outro estabelecimento também na rua do Cordeiro, ainda essa semana, por volta de 7 horas da noite, foi assaltado também uma funcionária, na verdade, que estava montando um churrasquinho e dois elementos chegaram e colocaram a arma na cabeça dela e acabaram levando um celular. Então, são situações que estão acontecendo em plena luz do dia, também no período da noite, muito cedo, locais de grande movimentação, como é aqui no mercado municipal, na praça do mercado municipal. E, infelizmente, essa situação está acontecendo a qualquer hora do dia. Se você tem informações sobre esses dois elementos, se você está conhecendo esses dois elementos aí na foto, nas imagens, faça sua denúncia à polícia para que eles possam ser responsabilizados pelos seus atos.